Estamos de volta. Estou aqui com o Mauro do projeto Backtrack Brasil. Mauro, obrigado pela tua presença. Mauro, fala pra gente um pouquinho do que é o Backtrack, para depois o que é o Backtrack Brasil. Então, o Backtrack é uma distribuição Linux, que é um fork do boot, do Debian, usado através da equipe do Backtrack dos Estados Unidos. E é um produto, na verdade, como qualquer outra distribuição, com 300 ferramentas. Você poderia fazer isso em Slaker, poderia fazer no Google, poderia fazer em qualquer outra distribuição. Mas eles pegaram a Debian, o Ubuntu, por uma questão política deles, e selecionaram várias ferramentas que tinham ao longo do mundo, que era interessante, para fazer o Pentax. O que muita gente confunde é que Pentax é Backtrack. Pentax é uma metodologia, para você averiguar, fazer auditoria, na segurança do perímetro, entre outras demandas, dentro de uma empresa baseada na norma PCI, coplar esse DSS. E o que ocorre? Como o Backtrack tem um design bonito, muitas ferramentas altamente passíveis para uso, ativas, entre outras, então isso é bom, gerando um certo sucesso. Mas é uma distribuição, como qualquer outra turma, mais de 300 ferramentas. E cada dia aumentando mais com sugestões dos nossos membros. E já o projeto Backtrack Brasil, é um projeto independente, assim como o da França, o da Alemanha, da China, que está para se despontar. Então são pessoas que se organizaram em todos os seus países, que eu já citei, e que são coligados com o projeto dos Estados Unidos. Então o Backtrack oficial mesmo é nos Estados Unidos. Os outros são coligados, que tem comunidades dentro do Backtrack dos Estados Unidos. Então vamos deixar claro para todo mundo. Sim. Backtrack é um conjunto de ferramentas, porque tem muita gente que confunde, né? Se essas ferramentas... Se é uma coisa para criminoso, para quem quer cometer um crime na internet, como é que é isso aí? Vamos tirar, deixar claro essa história. Eu gostei dessa pergunta. O que acontece? Seria basicamente para você trabalhar com o Hacking da velha escola. O que é? Você vai lá estudar, vai puxar, vai descobrir, mas você não vai, preste atenção no meu dedo, não vai fazer besteiras, porque atrás disso tem leis em vários países, né? E você pode ser preso. E aí você não pode falar que nem ele, nem eu, somos responsáveis de incentivar você a fazer esse tipo de situação. Então o que ocorre? Empresas sérias, maduras, inteligentes, elas já têm uma estrutura de segurança muito grande. Só que ela precisa, vamos dizer assim, até redundante, prestar a segurança da segurança. Então, tem um profissional específico para isso, que é o Pentester. Aqui a gente chama de análise de segurança, tem outras variações. Mas não faça nada sem autorização do cliente. Essa autorização tem que ter um contrato, que nós chamamos de NDA, né? Um contrato de autorização, mas você não pode divulgar as falhas desse cliente. Imagina um médico, por exemplo, que descobre uma doença e sai falando por aí que o paciente tem a doença. Isso é anti-ET, né? Com certeza. Então a gente vai equiparar isso. Mas não faça isso. Se você tem vontade, tem desejo, tem os cursos nos Estados Unidos, que você pode fazer. Tem alguns cursos que nós administramos que não são oficiais e não são relativamente iguais nos Estados Unidos, mas que produzem o menos resultado. Tem eventos como esse, por exemplo, né? E você pode criar um laboratório. Hoje tem máquina virtual. Na minha época, na sua época, a gente comprar 3, 4 computadores não dava, né? Era caro. Era caro. Hoje você compra uma máquina de 4GB e você faz. Então, seja cauteloso, faça um contrato com o seu cliente e se ele quiser, você faz o procedimento. É bom para reforçar a segurança, mas não faça de uma maneira ilícita. Porque, ah, mas no Brasil acontece qualquer coisa, ninguém vai preso. Não é bem por aí. Quando eles pegam, às vezes ficam quietinhos. Quando pega, é para pegar mesmo e a gente não vai ser responsável desse tipo de atitude. Então, é o que a gente recomenda. Se for para um meio ilícito, não use isso. Use para o bem. Seja ético. Seja ético. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com o fórum. Então, vamos lá. Primeiro, como é que ele pode baixar a imagem para poder criar o CD do Backtrack? Então, eu vou passar para vocês o site. Depois eu até peço para a gente ler o link. Eu vou colocar aqui nos caracteres. Mas é simples, não é difícil. É www.backtrack-linux.org Aí, você entrando lá, vai ter algumas bandeirinhas lá de países e tal. E aí, tem uma bandeirinha do Brasil. Você clica na bandeirinha do Brasil, ele vai pegar o site e vai traduzir. E aí, você procura lá em downloads ou baixar. Eu creio que é baixar. Baixar ou downloads. Você clicando lá, vai ter a lista dos Backtracks das ISOs mais atualizadas. E aí, eu até sugiro, no dia de hoje, que seja o Backtrack RC1. Que é o mesmo Backtrack que foi usado na Black Hat. Que é uma conferência de hackers corporativos que tem nos Estados Unidos. Muito bom. Tem muito mais ferramentas que a gente atualizou, melhorou. E é portátil do jeito que você já usava. Ou para quem não usou, você pode instalar no pendrive, no cartão SD. Não tem problema. Ele roda em qualquer máquina. Agora, Mauro, para quem quiser saber do que o pessoal está discutindo. Enfim, tirar dúvidas, trocar informações. Tem uma lista, é isso? Tem uma lista. No caso, a gente tem vários canais de comunicação. Tem os canais oficiais que é do projeto. Que são os e-mails dos membros da equipe. Que você, buscando lá no site, você visualiza. Temos também um fórum. Você faz um cadastro. Não esquenta que não vão ser usados para spam. Somente uma equipe dessa que cuida de segurança. Claro, com certeza. Mas você se cadastra lá. E aí tem uma questão de termos para fazer boas perguntas. Porque o povo lá, muita gente, pessoal, acha assim. Ah, mas eu fiz uma pergunta e a placa de rede wireless não funciona. É que assim, ali o canal, não é que eles são metidos, não é que são exibicionistas, nem nada. Como eles têm a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, então eles têm que normalizar o nível de conversa dentro do fórum. Então não é ser prepotente, porque eles são bem humildes. Mas é como tem esse órgão operando, eles querem o quê? Eles imaginam que você já sabe fazer esse procedimento. Porque no fundo, como eu falei, ele é um mútuo, um débil. Então se você for numa outra lista, tirar essa dúvida, tranquilo. Mas pode postar lá, ninguém vai te ofender. Mas tem gente que às vezes quer a resposta de imediato. Então vai lá, posta, a gente corre atrás. Tem gente de vários outros fóruns. A Espanha, da Itália, também interage com a gente. Tem o canal do nosso e-mail, que a gente vai fornecer também para você no site. Para vocês, aliás. E tem os eventos, que a gente também... Hoje aqui você daqui a pouco vai dar uma palestra, não é isso? A gente vai dar uma palestra. E outra, como a gente sempre fala, no nosso meio tem muita gente que... Não, não o nosso meio aqui, mas de lugares que você já deve ter circulado, sempre tem alguém que se exalta um pouquinho mais e tal. E graças a Deus que temos eventos como esse, pessoas como... Ou temos eu ou outras pessoas como vocês não estão vendo aqui na câmera, que tem humildade. Graças a Deus que temos isso. Por quê? Porque o que eu não sei, vocês sabem. O que ele não sabe, vocês sabem. O que a gente sabe, às vezes vocês não sabem. E é isso que é o regime de comunidade. É a troca. Então, posta lá, entre em contato, o que é legal. Então, tem esses contatos que são eletrônicos, que é e-mail, fórum... Ah, esqueci do IRC, olha. Olha. Tem o IRC, que a gente vai postar lá também. E tem o contato que é mais presencial, quando você vem no evento desses, conversa. Às vezes a gente está tomando uma coquinha lá, não dá para responder tudo, porque está com esfirra na boca. Mas vamos tentar conversar. Beleza. É isso aí. Obrigado, então, Mauro. Beleza, então. Obrigado por seu tempo. Boa palestra para você. E daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Valeu.